Muito boa tarde. Vamos começar, então, a última conferência do 9º Coloca Internacional Schopenhauer, que será a conferência do professor Dr. Sidney de Oliveira, que nos será apresentado pelo professor Oswaldo Jacóia. Por favor, Oswaldo. Grande alegria e satisfação, também com muita honra, que eu apresento a vocês, o Dr. Sidney de Oliveira, o professor Sidney de Oliveira, músico e filósofo. Sidney é gaúcho, tem formação em música, em filosofia, fez o mestrado em filosofia na Unifesp com o professor Henri Burnet, fez o doutorado em filosofia comigo na Unicamp, teve um estágio na Alemanha com o professor Christoph Tchöck, traduziu Wagner para o português. O doutorado dele é sobre Schopenhauer e Wagner. Sidney também ganhou diversos prêmios na área musical, tem vários trabalhos publicados, também no campo da filosofia, e é um músico extremamente talentoso e um filósofo extremamente refinado, de modo que, para mim, é um grande prazer fazer essa apresentação do Sidney aqui. E queria apenas acrescentar que também fez um estágio de pós-doutorado em música na USP de Ribeirão Preto. Talvez tenha esquecido várias coisas, Sidney, desculpe aí, mas é o que me lembrei nesse momento. Bom, obrigado, professor Osvaldo, boa tarde a todos e todas. Eu acredito que vocês estão me ouvindo bem, né? E eu só tenho a agradecer as palavras do professor Osvaldo. Para mim, foi uma grande honra ser orientado pelo professor durante o doutorado, e foi não só uma honra, uma felicidade também, como professor orientador e esse, posso dizer, um grande amigo que levo na nossa trajetória. Muito obrigado, professor. Eu quero dar os parabéns, primeiramente, aos organizadores do nono coloque internacional Schopenhauer. E o que eu vou escorrer hoje na comunicação, eu vou compartilhar uma tela com vocês, que é, basicamente, eu não fiz um, eu não preparei um texto, eu vou... Deixa eu só ver como que eu compartilho aqui. Deixa eu só ver aqui, ali... Só um minuto... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu uso o Meet nas minhas aulas. Deixa eu ver como é que eu faço para compartilhar aqui. O Zoom é quase no início. Vamos ver... Share screen. Agora vai. É assim que vocês estiverem visualizando, vocês me avisam que eu inicio a apresentação. Estamos vendo. Está ótimo. Bom, então, eu... Deixa eu colocar aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Como é que eu tinha aqui? Pronto. O título que eu escolhi para a minha comunicação, ela se chama... Se chama Hacking, um diálogo sobre a cultura a partir da metafísica do belo Schopenhaueriano. Por que eu coloquei Hacking? Porque eu estou... Eu vou falar mais depois, mais para frente sobre isso. Eu estou lançando um livro, uma pesquisa que eu realizei, sobre cultura caipira, cultura popular, e o título é Hacking. Então, eu quis trazer nessa comunicação partes desse livro, porque eu utilizo Schopenhauer para falar sobre a metafísica do belo. Mas, como eu estou realizando um segundo doutorado agora pela Unesp, o Departamento de Música da Unesp aqui de São Paulo, também em filosofia da música, eu quis trazer um pouco desse diálogo da música, da filosofia da música de Schopenhauer, também ligado com a teoria musical. Algo que eu trabalhei com o professor Oswaldo Jacóia, mais a questão musical, e agora, nesse segundo doutorado, eu estou tentando trazer mais a questão da música. A Unicamp foi fundamentando mais a filosofia de Schopenhauer com a música, e algumas questões que eu abordei, e agora eu falo de modo geral sobre a filosofia da música com fundamentação na parte da música em específico. Então, eu trago três tópicos importantes antes para dialogar sobre essas questões. É uma questão que me incomoda bastante, e isso é algo que eu estou trabalhando agora nessa nova pesquisa, que é, quando eu falo de música, a primeira coisa que eu tenho que ter é essa questão sobre o conhecimento musical. Assim como quando eu falo de filosofia, eu tenho que me aprofundar nos textos filosóficos ou em qualquer outra área. Eu tenho que me aprofundar, e quando eu falo me aprofundar, não necessariamente formação musical acadêmica. Eu tenho que ter graduação na área para dialogar sobre o assunto, longe disso. Até porque é sabido por muitos que, na própria música, muitos que nem realizaram uma graduação conhecem demais sobre teoria musical, harmonia, técnicas, tudo sobre música sem ter realizado um curso de graduação. Ou seja, eu falo sobre se debruçar diante desse conteúdo, desse assunto do qual você pretende discorrer. sobre a filosofia da música de Schopenhauer, apesar de eu não estar com os demais colegas hoje, durante a apresentação, eu acompanhei pelo YouTube várias das comunicações e palestras, e hoje eu inicio com o professor Márcio Benchimol. E aqui eu vou ir contra um pouco, vou discordar um pouco do que ele apresentou, e a palestra interessante que ele trouxe, mas eu vou discordar de alguns tópicos através da leitura que eu faço da filosofia da música de Schopenhauer. Primeiro é importante mencionar que quando um músico lê Schopenhauer, o que aconteceu comigo, você se encanta com a leitura, com o texto de Schopenhauer sobre a questão da metafísica das artes, a metafísica do belo. Então, eu considero um texto, primeiro, uma dissertação cativante, de imediato, e romântica, pelo próprio período de sua escrita, diferente do que o professor Márcio colocou, que ele não consegue ver essa influência da harmonia romântica, da música romântica em Schopenhauer e sim só a música clássica, eu discordo desse pensamento, dessa colocação, por algumas coisas que eu vou trazer. Eu acho que, quando eu falo de filosofia da música, então eu tenho que ter essas duas questões, filosofia e música, o aprofundamento filosófico da tese de determinado filósofo, e quando eu falo de música, eu vou pensar em teoria musical, em especial, harmonia e contraponto, porque a história da música já é subentendida, que eu tenho que ter esse conhecimento. Harmonia e contraponto, porque é algo que vai discorrer uma questão de análise técnica da música. Eu trago aqui uma citação do tomo 2, do Mundo como Vontade e Representação, que Schopenhauer escreve o seguinte. Não sei se vocês estão ouvindo, tem um retorno, alguém está com o microfone aberto? Eu vou ler a citação do Schopenhauer. As quatro vozes de toda harmonia, portanto, o baixo, o tenor contra alto e soprano, ou o tom fundamental terça, quinta e oitava, correspondem às quatro gradações na ordem dos seres. Logo, o reino mineral, o vegetal, e o animal e o humano. Isso recebe ainda uma vistosa confirmação no princípio musical de que o baixo deva permanecer em uma distância maior entre as três vozes superiores, do que elas entre si, tal que ela possa aproximar-se delas nunca mais do que uma oitava. Na maior parte das vezes, permanece mais abaixo, pelo qual, na regra, a tríade tem seu lugar na terceira oitava da fundamental. Consequentemente, o efeito da harmonia larga, onde o baixo fica distante, é muito mais prazeroso e belo do que a harmonia estreita, onde foi induzida só por causa do alcance limitado dos instrumentos. Eu subliei esses dois trechos para apresentar algumas questões já nessa citação. Quando ele coloca que na regra a tríade tem seu lugar na terceira oitava da fundamental, isso é uma questão que ele já traz da sua filosofia para tentar sustentar sua metafísica a partir de uma regra que ele institui, tendo como a teoria musical. Porém, isso ela não é, vou suponer assim, ela não se sustenta, porque isso não é uma regra. Quando a gente pega, seja os tratados de harmonia, contraponto, isso não é uma regra. E quando ele coloca na parte que eu sublinho abaixo, que é muito mais poderoso e belo do que a harmonia estreita, isso é uma questão de sensação harmônica que também é possível discutir. se trata de sensação harmônica, algo que ele vai discorrer depois e vai, ao mesmo tempo que ele vai dizer que não existe essa sensação. Então, aqui é um paradoxo na própria fala dele, porque é uma questão de sensação. Na questão de harmonia, eu trago aqui como uma exposição do que seria essa gradação que ele coloca da objetivação da vontade, que ele separa entre reino mineral, reino vegetal, reino animal e humanos. Aí ele coloca, eu coloquei aqui, eu acho que vocês conseguem visualizar, não sei se vocês visualizam o mouse, mas aqui, na linha de baixo, onde está o reino mineral, eu montei um acorde, como ele pensa, que ele chama de acorde perfeito, que seria tom fundamental, terça do acorde, quinta do acorde e a oitava do acorde, ou seja, um acorde de Dó maior, Dó, Mi, Sol, Dó. E depois, aqui do lado direito, eu separei entre as oitavas que ele vai também designar, que é onde ele fala lá da oitava, a distância maior do tom, do baixo entre a tria e o superior, eu coloquei isso aqui do lado, como base harmônica a partir do tom fundamental e a linha dos humanos ali, a melodia que ele considera como mais livre para poder trabalhar entre os intervalos durante uma composição, por exemplo. Aqui eu trago um exemplo do que ele chama, uma coisa simples que ele chama de harmonia larga ou aberta em outras nomenclaturas, ou harmonia estreita e cerrada. Ele usa a harmonia larga e estreita, que é Weiss e Eng. Mas aqui é só uma exemplificação de como que poderia construir esse mesmo acorte que está lá no slide anterior, desse mesmo jeito, na harmonia larga, o que significa harmonia larga? Você distribui as vozes com uma extensão maior entre os intervalos e harmonia estreita, não. Você faz em grau conjuntos, sendo possível, quando possível, fazer isso em graus conjuntos. Então, uma... Deixa eu só... Aqui. Antes de eu pegar questões de fatos que eu consigo perceber de algo que talvez não se sustente na filosofia dele em alguns aspectos, eu vou ler essa outra passagem que é do Mundo como Vontade e Representação, Tomu. Reconheço nos sons mais graves, no baixo fundamental, os graus mais baixos de objetivação da vontade, a natureza inorgânica, a massa do planeta. De fato, todas as notas mais agudas e que desaparecem lentamente são, como se sabe, vistas por ter origem nas vibrações do tom fundamental. O grave tem um limite além do qual nenhum som é audível. Isso corresponde ao fato de que a matéria, de que matéria alguma sem forma e qualidade é perceptível. O baixo fundamental é, portanto, na harmonia, o que no mundo é a natureza inorgânica, a massa mais bruta sobre a qual tudo repousa e tudo se eleva e desenvolve. Além disso, toda a harmonia produz o reforço para a parte instrumental ou da voz entre o baixo e a voz principal. a voz cantando a melodia. Reconheço de novo toda a gradação da ideia em que a vontade se objetiva. Quanto mais próximo do baixo, mais baixo cada grau. Ainda inorgânico, mas de várias maneiras para exprimir o corpo. As que estão mais altas representam os reinos vegetal e animal. Por fim, na melodia, no canto agudo, toda a condução com a arbitrariedade e o descontínio, o contexto significativo de um pensamento, progressão do início ao fim, um todo realizando na voz principal o que eu reconheço novamente como o grau mais alto da objetivação da vontade. A vida cautelosa e a ambição do homem, porque ele é apenas dotado de razão, sempre visto para frente e para trás, a caminho de sua realidade e de inúmeras possibilidades. E assim realiza um curso de vida prudente e consequentemente coerente de inúmeras possibilidades. Desculpa. De modo que a melodia corresponde sozinha um significado intencional com uma ligação do começo ao fim. Isso, quando um músico lê isso, é incrível. Você começa a tentar relacionar essas questões de intervalos e vozes com a filosofia dele. Porém, tem algumas coisas que já são questionáveis. Por exemplo, quando eu sublinhei na voz principal, o que eu considero novamente como o grau mais alto da objetivação da vontade, e a gente lembra lá daquele, desse gráfico que eu coloquei, que ele coloca a melodia como sendo a voz mais desenvolvida, como sendo a oitava do acorde, isso já não se sustenta dentro da própria história da música. Primeiro, porque a gente tem composições onde a melodia não está na voz mais aguda da construção desses acordes. Ela pode estar sendo construída, composta nas outras vozes. Um exemplo disso, que dá para citar, que são concertos para contrabaixo e orquestra. Tem toda a extensão de todos os instrumentos da orquestra que faz uma cama, vamos dizer assim, uma cama harmônica, sonora, enquanto o contrabaixo, ele, com a sua extensão mais grave, vai ter a melodia principal. E isso não é algo recente na história da música, se levarmos em consideração quando Schopenhauer escreveu O Mundo como Vontade de Representação. Um exemplo disso pode ser dado como o concerto número um para contrabaixo e orquestra de Franz Anton Rolfmeister, que foi composto por volta de 1785. É um concerto belíssimo, onde apresenta o contrabaixo sendo o instrumento melódico, é o principal instrumento e é o contrabaixo, ele está fazendo o quê? está trabalhando com a voz mais grave enquanto você tem os outros instrumentos que fazem a sustentação sonora, porém, são de extensões mais agudas. Então, isso eu vejo como já algo que a gente pode questionar dentro dessa da filosofia de Schopenhauer, né? É uma das questões. Aí, por que que eu trago isso? Quando eu falo de baixo contínuo, que ele também cita, ou agora pensando baixo cifrado na história também, que quer dizer a mesma coisa, o que que significa? Baixo fundamental e sustentação da harmonia, porém, possui a liberdade de improviso dentro da tonalidade diatônica, dentro daquela tonalidade. Então, o baixo contínuo é o instrumento mais, né, de sonoridade, de extensão mais baixa, mais grave, mas ele possui uma liberdade tão grande quanto a própria melodia. E o baixo contínuo, ele vem do barroco, né? Então, ele vem do barroco clássico, romântico. Você tem ainda essa distribuição dessa teoria, né, da história da música no baixo contínuo. Geralmente, ele é tocado por um instrumento de teclado, cravo e piano ou cordas, né? Muito comum fazer a linha do baixo contínuo com um violoncelo ou na época viola da gamba, né? Aí eu trago aqui só como exemplo uma tabela que eu coloquei de baixo contínuo cifrado, né? Que é a mesma coisa. Então, eu joguei aqui embaixo algumas notas apenas, aqui, né, como se fosse uma partitura de baixo contínuo e tem esses números embaixo. Eu nem pensei o que está sendo feito. Eu só joguei as notas e os números para exemplificar. Mas, por exemplo, essa primeira nota que aparece aqui, que é um ré, ele não tem número embaixo, mas tem essa tabela que significa qual que é a sequência que quem, do músico que for fazer essa sequência de baixo contínuo deve seguir. Quando não há nenhuma cifra, quando não há nenhum símbolo ou um número, significa que esse acorde vai ser construído de que forma? Tom 5-3, intervalo de terça e quinta. É um acorde perfeito. Quando tem, na segunda nota, eu tenho esse lá com o 7 embaixo, significa que ele vai ter que construir esse acorde, ou seja, não construir, mas a harmonia está sendo construída num acorde de tônica, terça, quinta e sétimo. Então, o que acontece? Dentro desse intervalo, dentro desse intervalo de tempo, de uma nota até a outra, ele pode improvisar, mesmo sendo a nota tocada mais grave de toda a orquestração, vamos dizer assim, ou música de câmera, que seja a quantidade de instrumentos que tiver ali, que houver um baixo contínuo, ele tem a mesma liberdade de improviso. E isso, o baixo contínuo teve um desenvolvimento tão grande, no período clássico mesmo, que, por exemplo, algumas peças e missas do Mozart, o baixo contínuo era tão bem elaborado e livre, assim, para improvisos, que em algumas partes das partituras, esse baixo contínuo era escrito, porque fazia parte já dessa construção harmônica e melódica do que Mozart, Haydn, usou muito também isso. Então, eles colocaram essa parte, essa técnica envolvida com a teoria musical, na história da música, em um patamar tão alto que teve essa liberdade e também teve uma escrita diretamente para o baixo contínuo, às vezes para, vamos dizer assim, segurar até o músico e não deixar ele tão livre. Então, isso já é algo que mostra uma lacuna na fala de Schopenhauer sobre essa questão intervalar de construção do acorde. Eu não vou falar de todos esses números e símbolos aqui, que não vem ao caso, eu só fiz um exemplo, sustenido, bemol e b quadro, que são esse jogo da velha, um bezinho e esse quadradinho aqui, significa que a alteração é na terça do acorde. Por quê? Porque o acorde perfeito, como o próprio Schopenhauer colocou, é tônica, o tom fundamental, terça, quinta e oitava. Então, quando aparecer esse sinal na partitura, significa que é a terça que vai ser alterada, as demais notas permanecem iguais. Aí eu trago o quê? Como outra questão, o que eu tenho que, o que eu tento pensar? Isso é algo que, dentro da filosofia, teoria de vários pensadores e filósofos, é o quê? Eles têm que trazer algo para sustentar a sua filosofia. Ele construiu, ele deixou a música de fora, na metafísica das artes, ele deixou de fora. O grau da música está separado das demais artes. Mas ele tem que explicar essa música dentro da sua filosofia, que é o cerne dela, o centro é a vontade. Então, ele tem que dar um jeito e tem que trazer a discussão da música para a vontade, e não o contrário. Então, o que ele vai fazer? Ele faz toda aquela distribuição que eu mostrei, das vozes, mas, quando eu penso, se eu penso só a filosofia da música, pensando só como fundamentação filosófica e esquecendo toda uma teoria da música que já tem uma história, um desenvolvimento, e ignorando isso em alguns momentos, eu só tenho uma filosofia. A música está ali no meio, mas ela não se sustenta, que é o caso quando eu coloco aqui. Eu fiz esse exemplo de um encadeamento, é uma cadência que eu fiz, obedecendo os intervalos e graus de objetivação da vontade. E todos os acordes estão na forma que, a forma perfeita que Schopenhauer compreende em sua filosofia, ou seja, tônica, terça, quinta e oitava. Então, eu fiz esse encadeamento, todo o encadeamento, mostrando que existe uma regra, tanto em harmonia e contraponto, na cadência de acordes, sequência de acordes, que não pode haver paralelismos. Por exemplo, não posso ter mais, na sequência de paralelismo de terça, eu só posso repetir duas vezes, terça seria um intervalo de uma nota e outra. Por exemplo, dó, mi é uma terça, dó, ré, mi é a terça. O intervalo de quinta paralela, dó, sol, dó, ré, mi, fá, sol, quinta. O intervalo de oitava. Esses intervalos são proibidos quando eu faço uma cadência. E o que acontece isso? Isso dentro da teoria da música, da história da música, assim como exercícios de contraponto e baixo contínuo, foi desenvolvido de uma maneira, assim, foi muito desenvolvido e tendo como base para seguir as fugas de Bach. Então, o cravo bem temperado, essas peças serviram para ele mostrar que aquilo ali são basicamente exercícios de contraponto e de encadeamento que ele faz evitando tudo isso para mostrar como é possível realizar uma cadência, uma melodia, que é onde você consegue fugir disso, fugir desses, que eles vão considerar erros dentro da teoria da música, esses paralelismos. E aqui nessa cadência construída dentro da filosofia de Schopenhauer, é possível encontrar paralelismo de quinta, paralelismo de oitava, paralelismo de terça, exatamente o que não pode ser feito. Porque o que acontece, só voltando aqui para mostrar, se eu tenho uma cadência onde eu tenho que ter o tom fundamental, ele sempre tem que ficar aqui na base do reino mineral e eu não posso inverter essa construção do acorde, então ele sempre vai dialogar com essa oitava dentro do tom fundamental do próximo acorde. E o mesmo vai acontecer com os demais graus. Eu não vou ter uma liberdade de trocar, porque dentro da filosofia de Schopenhauer não existe essa troca entre os reinos. Então, automaticamente, não existe uma troca dentro dos graus que formam esse acorde. Então, dando sequência, aí eu fiz o quê? Eu construí, para ver a diferença, uma cadência seguindo, são os mesmos acordes, exatamente os mesmos acordes desse aqui anterior, que era a cadência seguindo as regras da filosofia de Schopenhauer, os acordes são os mesmos, e aqui eu construí com os mesmos acordes uma cadência onde é possível fugir do que a teoria e regra de harmonia e contraponto fala que não devemos fazer, que são os paralelismos. Então, eu não posso ter paralelismo de terça, de quinta e de oitava. E aqui eu faço, só que para eu conseguir fazer isso em uma cadência, eu não posso seguir exatamente aqueles graus e mantendo os reinos do jeito que Schopenhauer coloca. Por exemplo, nesse primeiro acorde não é o tom fundamental que está no baixo, é a terça. Depois do segundo acorde, sim, já é um acorde perfeito. Para não ter o paralelismo, teve que de novo vir para a terça no baixo e distribuir os intervalos de modo diferente, não respeitando o que o Schopenhauer coloca como o graus de objetivação da vontade. Esse é um exemplo. Aqui é só uma passagem que é onde ele coloca, que ele traz, no segundo tomo, ele traz esse exemplo, mesmo essa figura que eu tirei do livro como montagem de representação, que ele vai dizer o seguinte, aqui a sequência de sons harmoniosos encontra a tônica no final do primeiro compasso, sozinha, deste modo, não recebe nenhuma satisfação porque o ritmo está concebido na pior partição do compasso. Exatamente, aqui não tem o que discordar. Logo, a seguir, no segundo compasso, o ritmo tem uma boa partição, mas a sequência de sons chegou até a sétima. Aqui, por consequente, os elementos estão muito separados e nós nos sentimos inquietos. Eu sublinhei essa parte porque é o quê? É a questão de sensação, de novo, sensação harmônica. Na segunda metade do período, tudo se encontra invertido e eles, no último som, se reconciliam, chega no repouso. Então, essa sensação faz sentido, porque até hoje, quando se estuda a música, você trabalha em intervalos e você faz relações com essa sensação, ou seja, um intervalo de terço, um intervalo de quinto, o que isso ocasiona para nós? Não é o que lembra, mas a sensação é como eu consigo memorizar esse intervalo. Por exemplo, no intervalo de quarta, eu canto esse intervalo, eu lembro o quê para saber o que esse intervalo é? Só como exemplo, o hino do Brasil, ouviram, esse primeiro intervalo, é uma quarta. Ou então, outro exemplo, por exemplo, é uma segunda menor. Por que eu lembro isso? Porque lembra lá do filme O Tubarão, aquela sensação de tensão. Isso é a sensação que a gente faz para tentar memorizar os intervalos musicais. Isso, então, nesse sentido, também tem uma questão positiva, na filosofia de Schopenhauer, que se desenvolve desde sempre na história da música. Aí tem uma questão que eu acho muito problemática, que é a citação que ele fala o seguinte, nenhuma escala pode ser calculada dentro da qual cada quinta comporta-se para o tom fundamental. De dois para três, cada terça maior como quatro para cinco, cada terça menor como cinco para seis, etc. Ele está fazendo uma divisão dos intervalos. porque os sons são para o tom fundamental verdadeiro. Deste modo, eles não são mais recíprocos, posto que, por exemplo, a quinta deveria ser a terça menor da terça. Exemplo. Etc. Porque os sons são atores comparáveis que, em breve, terão que desempenhar esse papel. Eu subliei esse trecho porque esse trecho é um erro muito forte dentro do que Schopenhauer colocou. a quinta deveria ser a terça menor da terça. Ela é. Ela é. Eu até aqui embaixo fui eu que escrevi justamente para colocar e não esquecer na hora que eu fosse falar porque eu não fiz o texto e eu escrevi sobre essa citação. Na citação acima é possível localizar outro momento frágil na teoria Schopenhaueriana, pois a quinta é a terça menor da terça. Esta sensação intervalar é audível e comprovada em um instrumento temperado. Se o ouvido humano não é capaz de perceber a pequena diferença matemática que acontece quando dividimos a corda esticada em doze partes, não devemos com isso afirmar que a quinta não é a terça menor da terça, principalmente quando o jogo musical é a sensação. Na filosofia da música de Schopenhauer, todo baixo permanecerá baixo assim como a terça, a quinta e a oitava. Logo em uma cadência os únicos graus que irão se conectar serão os mesmos graus do próximo acorde uma vez que eles estão na mesma oitava e extensão que são caracterizados pelos graus de objetivação da vontade, que é algo que eu tinha mencionado. Vale lembrar que essa relação intervalagem é algo que o Pitágoras fez com o monocórtico. Separou os doze sons, doze partes. Isso é válido hoje, por exemplo, quando a gente fala de sensação harmônica, sensação intervalar, é algo que existe hoje os afinadores elétricos que você liga e afina o seu instrumento. Esse afinador, se você tentar afinar um instrumento, um piano, por exemplo, não vai dar certo. Por quê? Porque o piano, você não coloca nota dó, nota ré, nota mi e vai afinando. Porque essa separação de comas, que são os pequenos divisões entre uma onda de som, essa divisão não dá certo com um aparelho eletrônico para afinar o piano. Então, como que você faz? Você toca a quinta, desculpa, você toca o tom, por exemplo, um dó, e a nota sol, que é a quinta. Quando você toca dó, sol, você consegue cantar a terça. Dó, sol, mi. Quando você canta esse mi, dó, mi, dó, sol, você tem esse intervalo, você tem essa sequência intervalar. Então, você toca, tônica, primeiro grau, quinto grau e afina a terça. Tônica, oitava, você consegue conferir a quinta. Então, você consegue fazer esse jogo para ter essa sensação intervalar. Então, quando eu li essa parte que ele coloca que a quinta deveria ser a terça menor da terça, é algo extremamente errado porque ela é dentro dessa divisão intervalar. E aí, eu trago uma citação que eu acho incrível do Wagner sobre isso, que ele fala o seguinte, além disso, eu recorro ao meu fortalecimento como tantas outras vezes. Novamente, para um volume de Schopenhauer, que para mim é um novo e profundo amigo, enquanto até mesmo eu elevo o conhecimento depois de um lado muito importante, mas apenas suas virtudes me foram dadas por ele como um recurso para completar lacunas associadoras em seu sistema. Eu fico imaginando o Wagner. Quando ele leu, a filosofia de Schopenhauer foi fantástica, porque ele se tornou Wagneriano e utilizou a filosofia em especial para compor Tristão e Isolda, a parte do drama é Schopenhaueriana. Agora, não há influência na música de Wagner. Wagner é um grande compositor. Quando ele leu isso, ele identificou na hora essas lacunas. Então, por isso que eu trouxe essa parte. Aí, o que eu penso? Como que é possível, então, trazer essa possibilidade da práxis da metafísica da música Schopenhaueriana. Lógico que aí é algo que eu trago sobre esse livro que eu estou lançando agora, é onde eu consigo trazer para falar sobre isso. Por mais que é do século XIX e eu estou falando, vou falar agora de moda de viola. Por quê? Porque a disposição intervalar que o Schopenhauer coloca é o que acontece com a viola caipira. Porque a afinação da viola caipira eu trouxe duas, trouxe duas apenas, mas tem mais de 20 no Brasil, essas são as mais utilizadas. A afinação, ela tem as notas Lá, Ré, Fá sustenido, Lá, Ré. Esse colchete em cima dessas três notas é o que forma a tríade do acorde. E embaixo é uma outra afinação que seria Sol, Ré, Sol, Si, Ré. E o colchete, de novo, forma a tríade do acorde. Então, o que acontece? Eu vou até pegar o instrumento só para mostrar para vocês. Eu espero que vocês consigam ver. Eu não estou vendo nada. Bom, o instrumento, a viola caipira, ela é afinada nesses intervalos que já dão um acorde aberto. Então, se eu utilizar o dedo e formar os acordes seguindo uma cadência, os mesmos intervalos vão seguir exatamente se conectando com os mesmos intervalos do acorde seguinte, que é aquela primeira tabela que eu mostrei que funciona dentro da filosofia de Schopenhauer. O tom, por exemplo, eu tenho um Ré aqui, postenido, Lá, Ré. É o acorde perfeito do Schopenhauer. Se eu faço o próximo acorde, a sequência, que vai dar uma cadência, um campo harmônico de Ré, que seria um Mi menor, eu vou ter de novo tom, terça, quinta, oitava. O próximo, postenido menor, tom, terça, quinta, oitava. Tudo exatamente igual. Ou seja, essa cadência segue os graus de objetivação da vontade. Então, acho isso interessante. Aí eu trago um exemplo para mostrar que no canto também aconteceria isso, que é o quê? Essa música é rei do gado, uma moda de viola do Pé de Vieira, gravada na década de 60, porque tinha um carreiro e pardinho, se não me engano, foi a primeira gravação. E aí o que tem aqui? A voz, a primeira voz, a voz principal da melodia, ela é grave, ela não é aguda, mas ela faz exatamente um paralelismo direto, sequencial, com a segunda voz. Então, é a mesma melodia escrita uma terça abaixo. Quando eu coloco as duas vozes iguais, eu tenho aqui, a não ser as duas primeiras notas tocadas, que é o intervalo de quarta, e as duas últimas, que também é o intervalo de quarta, aqui, o último compasso, o penúltimo compasso que tem aqui na letra é granfi, essa finagem é o intervalo de quarta. O resto é tudo terça. Então, eu vou mostrar para vocês só um exemplo rápido desse que a moda de viola, alguns conhecem, ou para quem não conhece, é só um exemplo. Toda moda de viola tem um toque tradicional, com algumas variações, mas quando vai cantar, faz esse intervalo de terça. A maioria faz intervalo de terça. eu vou cantar as duas vozes, uma de cada vez, porque não tem como fazer as duas. Mas para vocês terem ideia, por exemplo, a voz principal que é a mais grave seria isso. Num bar de Ribeirão preto eu vi com meus olhos nesta passagem quando o chão cai a cor e a rua no alto meio da granfinagem. Esse é o grave. Fazendo uma terça acima, eu vou ter o quê? Num bar de Ribeirão preto eu vi com meus olhos nesta passagem quando o champanhe corria roto no alto meio da granfinagem. Então, eu tenho exatamente as duas vozes andando em paralelo. E, nesse caso, eu estou tendo a tônica e a terça. e exatamente esse grau intervalar que está lá naquela tabela que eu mostrei. Então, esse foi só um exemplo para mostrar onde é praticável essa harmonia. Pode ter outros tipos, outros estilos e gêneros, mas o fato de eu tocar viola, quando eu li isso, foi de imediato que eu consegui localizar. Então, estou cuidando do tempo aqui para ir para os finalmente. Eu queria falar um pouco, esse é o livro que eu estou lançando agora, está em pré-venda, é uma pesquisa sobre viola caipira onde eu vou trabalhar a questão da cultura caipira, do violeiro, da cultura popular de modo em geral. E o que eu trago nisso? são alguns tópicos que eu desenvolvo no livro, por exemplo, a transfiguração e o estereótipo do caipira a partir das primeiras publicações e registros fonográficos, mesmo antes da indústria da cultura. O que eu trago? Nesse livro, eu trabalho muito com Schopenhauer, com Nietzsche, na verdade, para sustentar uma cultura, que ele tem uma filosofia da cultura que, a meu ver, é muito mais firme, se sustenta muito mais do que trazer Schopenhauer para discutir isso, mas eu trago Schopenhauer para discutir exatamente o que eu vou falar agora na sequência, que é as obras do Almeida Júnior, que eu vou mostrar algumas para falar essa questão de uma essência do caipira, desse indivíduo do campo, que o primeiro a trazer essa discussão não precisou de palavras. tudo o que a gente vai falar em uma pesquisa fundamental, sustentar uma teoria, a gente escreve por hábito de sustentar essa teoria, mas toda ela vai ter algumas lacunas que podem ser refutadas, ampliadas. Agora, quando você pega uma imagem de um quadro do Almeida Júnior, ele conseguiu passar toda essa essência dessa cultura caipira sem colocar uma única palavra e somente através da pintura. Então, eu abordo várias questões, que nem esse segundo tópico, o ápice, fora do mercado se faz quando a academia se torna um meio para tal afirmação, a saber, quando Antônio Cândido publica em 1964 o livro intitulado Os parceiros do Rio Bonito estudam sobre o caipira, paulista e a transformação dos seus meios de vida, tese de seu doutorado defendida na USP pelo Departamento de Ciências Sociais em 1954. Esse estudo, esse livro que ele publicou, que é a tese dele, é uma referência ainda até hoje para sustentar estudos sobre a cultura caipira que eu refuto extremamente algumas coisas e para trazer isso eu trago a filosofia e não a sociologia para conseguir desconstruir algo que não é perceptível e ainda é utilizado a partir de uma da reprodução. Infelizmente, ainda há no Brasil uma questão que me incomoda muito que é o status do pesquisador independente do que ele vai falar ou publicar ou seja o que for, o status dele vem à frente da sua pesquisa então quem sou eu para refutar? E eu ignorei tudo isso e trouxe críticas muito contundentes sobre essas questões por isso que eu trabalho com o Nietzsche com o Henrique Dussel um filósofo nartino argentino que eu gosto muito Marques para falar sobre classe social Schopenhauer para falar não só sobre a obra de arte mas também sobre uma questão recente que é a viola caipira na universidade que tem seus prós e contras enfim então como que eu utilizo o Schopenhauer para sustentar e defender a tese do caipira o caipira não estereotipado o caipira não transfigurado pelo mercado o caipira saudosista citado por violeiros atuais e simpatizantes da cultura e do universo caipira utilizando analisando as obras do Almeida Júnior José Ferraz de Almeida Júnior com a metafísica do Belo que ele apresenta na sua filosofia eu acho que a gente está indo eu já devo estar passando do tempo eu não vou ler toda essa citação e eu vou direto para as imagens porque eu acho que já é todos são estudiosos de Schopenhauer e já devem ter passado por isso essa leitura mas eu quero dizer assim que a a tese do Schopenhauer para ele fundamentar a pintura ele utiliza também os graus de objetivação para tratar cada estilo cada gênero de pintura de obra de arte e eu só vou ler esse começo para passar para o quadro que é o seguinte beleza humana é uma expressão objetiva ela significa ela significa a objetivação mais perfeita da vontade no grau mais elevado de sua cognoscibilidade por conseguinte a ideia geral do homem plenamente expressa na forma contemplada ou seja a essência como que a pintura consegue trazer isso através da beleza humana aí eu trago aqui um exemplo um quadro que é Caipira picando fumo de 1893 do Almeida Júnior onde eu não preciso dizer nada esse é o caipira esse é o homem do campo eu não preciso falar sobre a cultura dele eu não preciso é só olhar a imagem isso já vai estar sabe é como se fosse uma tese de doutorado é olhar a imagem dele essa pintura é fantástica ela traz toda tudo o que é necessário para a gente conhecer o que é de fato o caipira né aqui é o violeiro de 1899 até então não havia nenhuma pesquisa direta sobre a cultura caipira escrita né tem o culto de Magalhães que eu utilizo no livro onde ele escreve o livro o livro dele é o Selvagem é fabuloso que é algo que eu utilizo né mas ele não fica específico nisso ele dá uma pincelada só onde eu utilizo algumas referências para sustentar mas olha só o violeiro né depois de um seu dia de trabalho no campo ele chega e essa viola a gente já subentende que ele ele mesmo esculpiu essa viola que era uma tradição caipira né uma tradição do homem do campo voltado às artes com a sua esposa ou vizinha seja lá quem for cantando que era outra questão muito interessante que sustentava essa cultura aqui a cozinha caipira não preciso falar nada também chão batido né eu nasci numa numa casa assim né eu sou de Cazuza Ferreira no interior de do Rio Grande do Sul nasci em casa né na roça o chão era batido né então acho que eu vejo coisas aqui de criança que eu lembro né o forno o forno só não ficava dentro de casa que nem aqui tem esse forno que fica dentro de casa né casa de sapê telhado de palha misturada com telhas feitas de madeira né então o pilão tá no meio então olha só a galinha na porta que ela entra pra cá pra dentro né eu lembro da casa do meu avô que tinha um cavalo que tinha uma janela ele vinha e colocava a cabeça pra dentro de casa né então você convive isso isso é natural dentro da cultura do homem do campo eu vou pular novamente essa citação é longa né eu acho que eu já estou ultrapassando o tempo só a parte que eu sublinhei ó nem a beleza pode ser suprimida pelo caráter nem este por aquela pois a supressão do caráter da espécie através do indivíduo é a caricatura e a supressão do indivíduo pelo caráter da espécie seria a insignificância ou seja tem que estar no ponto específico a genialidade do artista que faz a sua obra de arte ele não pode né não pode suprimir o caráter então você senão você faz o que acontece é a discussão que eu trago no livro hoje se você não é um caipira de fato você estereotipa esse indivíduo e por que você faz isso? por uma questão do mercado né não é porque eu toco viola caipira que eu sou violeiro como um caipira com sua essência por mais que eu tenha nascido na roça eu já passei por diversas né questões né hoje eu estou com 40 anos então eu troquei de cidade vivi outras culturas tenho comigo essa questão da cultura caipira mas eu não me considero caipira eu não sou caipira e não me considero violeiro eu me considero músico e quando eu falo músico eu não estou diminuindo ou colocando numa balança né ou seja o músico acima do violeiro é completamente diferente porque o violeiro é o primeiro artista da música que rompe com uma educação eurocêntrica da música aqui no povo né na questão colonial ou seja a música colonial ela tem o que ela foi feita no Brasil mas ela é colonial ela é completamente eurocêntrica e o violeiro canta o seu dia a dia ele é um homem que canta a terra o trabalho da sua vida através do seu cotidiano ele não tem vínculo algum com com a Europa então no meu ponto de vista na história da cultura do caipira e do músico o músico ele só é alguém que toca um instrumento pianista violonista violinista harpista ele é um músico agora o violeiro ele tem uma bagagem cultural sociológica social e filosófica ele é muito mais do que um músico né só pra finalizar eu vou mostrar alguns outros quadros né em A Chica de 1895 lembrando aquela passagem a citação longa que eu só li no final ele falava da graça a importância da graça na obra de arte pra Schopenhauer o movimento né a graça ele entende como um movimento que o artista consegue passar essa realidade do movimento na sua obra de arte aqui é um outro de 1895 apertando o lombilho lombilho pra quem não sabe é do arreio né quando você vai arrear o cavalo já é uma questão social por exemplo hoje a gente fala cela o termo cela não vem da cultura popular cela era algo muito caro muito caro mesmo não era qualquer um que tinha condições de ter uma cela né os caipiras os homens do campus eles tinham o que eles faziam seus arreios através de pelegos né tinha várias camadas que eles arriavam o cavalo nesse sentido e o lombilho é uma dessas camadas a primeira que você coloca sobre o animal lembrando sempre que a questão social é caipira não é detentor de terra isso foi só um paralelo que eu trago no livro mas aqui é pra mostrar a genialidade do Almeida Júnior quando a gente traz o Schopenhauer pra tentar entender a obra dele né lógico que não precisa do Schopenhauer Almeida Júnior é um gênio é uma grande um grande artista brasileiro né mas trazendo Schopenhauer a análise da metafísica do Belo pra ver suas obras a gente fica mais encantado ainda né olha a questão da graça do movimento né a amolação interrompida de 1894 tá amolando afiando o o machado dele provavelmente passou alguém cumprimentou e ele né fez o gesto você percebe isso né é muito interessante e o último caipiras negaciando né caipiras que foram a caça estão caçando estão ali olhando de 1894 e por fim só pra eu trago aqui é a capa do meu livro né a capa frente a capa e a contracapa né um livro que foi contemplado essa é uma pesquisa que foi contemplada pelo prêmio Marcos Pereira de publicação em música popular brasileira eu fiz um podcast falando 27 quase meia hora falando sobre o livro específico todos os capítulos o que eu aborto tá no meu canal Viola e Filosofia e a pré-venda e pré-lançamento tá na revista do Choro que foi quem organizou o prêmio Marcos Pereira e lá é possível adquirir o livro Enfim eu agradeço a oportunidade de apresentação e é mais ou menos isso Obrigado Muito obrigado Sidney muito obrigado mesmo parabéns pela bela conferência pra encerrar com muita beleza o nosso nono coloque antes ainda do encerramento musical então hoje eu vou sem perder tempo passar pras perguntas e o primeiro inscrito é o Luan por favor Luan Boa tarde Sidney olha muito obrigado Sidney por trazer isso pra gente né eu tô completamente fascinado que as pessoas também estão com a tua apresentação a viola a caipira esse instrumento fascinante né e feitiça a gente basta um acorde a gente já fica até um pouco enfeitiçado mas eu vou tentar aqui Sidney vou tentar aqui falar sério sabe não me emocionar muito pra fazer umas perguntas sobre a metafísica da música e depois a gente vai te ouvir né tocar e a gente pode relaxar um pouco essa razão mas eu eu queria te perguntar sobre a tua leitura da metafísica da música e eu percebi eu acho que a primeira uma provocação sabe Sidney em geral os músicos de fato se incomodam um pouco com a metafísica da música e por razões né por razões teóricas a minha primeira provocação favor leva isso como uma provocação apenas mas é isso não é um problema pra músicos pra repetir um dito certo dito nintiano no seguinte sentido Schopenhauer parece muito mais preocupado em aprender algumas noções gerais da teoria musical pra corroborar com a sua cosmologia né a gente vê isso nos capítulos em que ele se dedica a fazer isso ele de fato se esforça em trazer parte dessas teorias e até alterar algumas delas né pra trazer um pouco clarear aquilo que você disse bem né um aspecto de sentimento né de afecção que a música provoca na gente mas mesmo agora assim a minha dúvida um pouco específica o Márcio na apresentação dele e eu vou retomar isso porque acho que fez um pouco de sentido pra mim do ponto de vista mais específico ele disse que Schopenhauer talvez seja mais classicista do que romântico do ponto de vista da música do fenômeno da música né me parece que quando ele usa por exemplo você apresentou muito bem esse dinheiro parabéns mesmo assim a diferença a como ele entende por exemplo a função do baixo fundamental né o grupo baixo e você demonstrou aqui pra gente isso me parece Sidney eu pergunto pra ti agora que o Schopenhauer usa essa noção do grupo do baixo fundamental como sinônimo do baixo contínuo do general base né como se fossem sinônimos me parece que você mostrou é que não são né o baixo contínuo estaria mais tem mais a ver com o que a gente chama de contraponto um baixo com uma liberdade etc mas no texto do Schopenhauer me parece que usa o baixo contínuo como sinônimo de baixo fundamental e se é assim se você acha que é assim de fato parece que ele ele está ainda mais preso a um certo modelo classicista de um baixo mais fixo né um baixo de sustentação por isso o Grund né e aí talvez talvez ele de fato fosse mais classicista e aí mais uma pergunta para não tomar muito tempo sobre isso o Tristan Isola do Richard Wagner ele tem uma abertura que ficou muito famosa né o Brian Magui fala sobre ela é uma abertura que não tem uma resolução né não tem esse momento de resolução harmônica que por exemplo Schopenhauer reivindicava na sua na sua apresentação da teoria musical dizer que em algum momento tem que ter uma resolução né o Márcio falou isso antes também e ali não tem aí me ocorreu de perguntar para você se não seria a abertura do Tristan um caso paradigmático para a filosofia do Schopenhauer e se o fato de ela não se resolver num acorde consonante teria a ver com uma espécie de refutação da teoria metafísica da música Schopenhaueriana do Wagner que conhecia como você disse o Schopenhauer muito bem eram essas as perguntas desculpa se eu me estendi mais uma vez muito obrigado mesmo bom obrigado Luan pelas pelas perguntas né perguntas não tão simples mas vamos ver se eu consigo dialogar com você nem respondê-las né mas dialogar então eu eu assisti né a palestra do do Márcio hoje à tarde né e como eu falei eu ia apresentar algo que é discordado que ele apresentou né a questão que ele traz do do da música da filosofia né da metafísica da música do Schopenhauer ele entender mais como algo voltado para período clássico eu compreendo ele até citou o tratado de Ramon né questão de Rousseau tem isso agora eu tenho comigo uma questão não todo o processo e período que acontece que a gente demarca ela não é uma ruptura né ela você vai você pega por exemplo se você pega por exemplo o E.T.A. Hoffman né ele vai falar que para Beethoven o que vai definir essa ruptura mesmo entre aspas ruptura do Beethoven clássico para o Beethoven romântico é a terceira sinfonia né ele vai chamar isso mas se você analisa essas questões você vai identificar ou melhor você não vai identificar tanta diferença em cima dessa harmonia da terceira para a quarta a quinta começa a diferenciar um pouco mais né então pensar que o Schopenhauer tinha uma leitura do clássico né para sustentar isso eu não considero errado é uma leitura né mas eu não consigo ver isso por causa que Schopenhauer ele ele passou ele estava nesse momento de transição e o problema é a transição do clássico para o romântico assim como os demais períodos na música é mais difícil de identificar por exemplo do que na literatura nas outras áreas na pintura é muito mais bem demarcada a música não porque ela está dialogando com o compositor anterior né trocando ali suas figurinhas para tentar identificar o que vai vir à frente você ainda não sabe o que vai vir um exemplo disso a gente fala o ápice do romantismo é Wagner né o que vem depois do Wagner o atonalismo do decafonismo de Schoenberg mas o que a gente começa a pensar onde é que está Tchaikovsky nessa história toda né ele está num período de transição que vai que Wagner auxilia essa transição Tchaikovsky aí o que acontece vai cair em Schoenberg em Albonberg né mas essa transição você não tem uma ruptura a gente fala um período a gente data isso mas na música é difícil de você identificar esse período rompe aqui a partir de hoje agora não é mais romantismo né então eu acredito que se Schopenhauer tentou trazer a sua filosofia somente para o clássico vivendo no período romântico que ele passa esse período eu acho eu entendo que falta ainda então ele identificar essa presença da sua contemporaneidade lá naquele período que a música já não já tinha ultrapassado a própria metafísica dele aí eu respondo a sua primeira pergunta mas isso não é um problema para músico eu acho que não é um problema é um incômodo né incomoda para o músico incomoda ler aquilo que é tão fabuloso por isso que eu falo é cativante mas com algumas lacunas utilizando a palavra do Wagner umas lacunas tão grandes que incomoda né e sobre a terminologia baixo contínuo né e baixo fundamental sim há uma grande diferença né baixo fundamental é o fundamental do acorde e o baixo ele não tem ele não tem ele não transita ele é fixo baixo fundamental ele é a sustentação da construção do acorde né já o baixo contínuo não ele tem aqueles exemplos que eu passei ali rapidamente ele tem uma liberdade de improviso ele é melódico só é baixo né só tá sendo escrito na voz mais grave mas é um baixo contínuo é antes de de responder a sua outra antes que eu esqueça de responder sobre Tristão e Isolda eu só quero lembrar que a professora Maria Lúcia Catiola colocou no chat eu só fui ver depois né que eu parei de compartilhar o chat que ela disse né que essas obras estão na Pinacoteca muito bem lembrado professora quem puder visitar e vê-las é fabuloso é uma sala inteira com essas obras que eu mostrei vale muito a pena depois que passar a pandemia lembrando então mas realmente que você colocou né sobre a abertura de Tristão e Isolda é uma das aberturas não a mais longa do Wagner mas né tem se eu não me engano quase 13 minutos de abertura é algo que o Wagner extrapola também né nos seus dramas e essa questão do repouso que aí sim eu penso estou de acordo com o que o professor Márcio colocou hoje à tarde é necessário esse repouso para Schopenhauer tem essa questão aí ele vai trazer como o Márcio colocou né a questão do sofrimento tudo isso e tem a questão do repouso já o Wagner ele não busca isso ele foge disso então sim é contraditório não contraditório é um paradoxo é essa metafísica de Schopenhauer né como você colocou acho que era mais ou menos isso obrigado Sidney agora a Maria Lúcia tem uma questão é eu é acho que tem peraí é o seguinte em primeiro lugar eu li lá que Schopenhauer mesmo fala que ele preferiu os clássicos né sei lá ou então é uma é uma comentadora não me lembro direito desculpa Sidney que ele dizia que preferia Rossini Haydn e Mozart portanto é um elenco clássico né é a preferência dele eu não sei se e a outra coisa que eu tinha feito uma pergunta para o Benchimor mas que não deu para para completar talvez você complete melhor mais atualmente é se a música contemporânea essa metafísica da música de Schopenhauer será que ela funciona na música contemporânea também porque ele falou das dissonâncias né se quiser depois falar alguma coisa mas não sei falou das dissonâncias mas a dissonância por período lá que ele explicou né que achei muito bem explicado também que a coisa voltava para o tom fundamental etc né essa ideia do período eu acho que a dissonância na música contemporânea não é essa só né ela é diferente toda dissonância é conflito mas aí eu pensei como é que isso se a metafísica de Schopenhauer será que ela teria alguma modo de aplicação na enfim na música contemporânea isso era outra pergunta e acho que é só e gostei muito da sua é pena que não deu para você ilustrar tudo que você falou com os acordes e tal né e aí ia ficar mais interessante e o Homem das Júnior também tinha uma tradição pessoal que era do do interior né do estado e tal obrigado professor obrigado professora pelas pelas perguntas né começando né começando pelo começo das suas colocações né realmente ele tem esse ele prefere né os clássicos né tanto que ele fala que ele ele gostava de tocar Rossini na flauta ele fala isso né eu só acho uma coisa acho que o ter preferência posso eu já abro uma outra questão não necessita que eu tenha que fundamentar a minha filosofia na minha preferência nesse caso ele tinha preferência para ouvir né Mozart né agora sustentar a filosofia como ele já estava num período pós esses compositores já dentro de um romantismo ele né abre uma uma outra lacuna aí que eu posso colocar então por que que ele não trouxe essa teoria que estava sendo desenvolvida para justamente sustentar pelo menos por mais um século vamos dizer assim essa teoria filosófica né da metafísica e sobre a questão da o que o professor Benchimol colocou hoje sobre o período que ele que ele trouxe né né acho que ele colocou muito bem essa questão da dissonância necessitando né uma consonância que seria o repouso depois dessa cadência então é interessante pensar que o período ele é dividido em duas partes como ele colocou e a gente pensa quando a gente não tem a profundo vamos dar assim vamos a gente pensar que a gente não tem uma conhecimento profundo na música então vou colocar assim eu não conheço nada de música então vou pensar período por frase né então ele tem o período é dividido em duas frases aonde uma frase ele traz a dissonância e na outra frase ele vai trazer a consonância e isso conforme vai se desenvolvendo depois já no final do século 19 né e no século no século 19 você já vai conseguir a trabalhar esses períodos de maneira mais complexa ainda aonde você consegue trançar essas vozes né falando de modo sem ser técnico da música e elaborar mais ainda né por isso que você trabalha sempre dissonância e consonância que é nesse sentido você consegue trazer a filosofia de Schopenhauer mas agora a sua outra pergunta sobre a música contemporânea Schopenhauer não existe não dá pra trazer Schopenhauer na música contemporânea porque você já não tem mais nem essa preocupação de dissonância e consonância né se você pega por exemplo Schoenberg ele não tá nem preocupado em resolver as dissonâncias ele é matemático ele vai pegar uma a escala dodecafônica que é pura matemática jogar lá num num programa vamos dizer assim e vai tocar aquelas notas sequenciais né então não há nenhuma preocupação com período com exposição do período reexposição do período lá na frente resolver não existe repouso em algumas peças você sente atenção e vai parece que vai resolver volta uma atenção de novo então você não identifica sonoramente esse repouso então não tem como você trazer a metafísica de Schopenhauer pra música contemporânea obrigada pois eu também vou ouvir depois também o Márcio né uma hora que você quisesse deter esse me responder por e-mail por favor justamente agora o Márcio a próxima perguntar se quiser pegar um pouco também dessa temática e responder para Maria Lúcia obrigada obrigada gente então parabéns Sidney pela palestra então começando pela questão da Maria Lúcia de fato não 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 veria sentido eu não vejo sentido em tentar aplicar a filosofia da música de Schopenhauer pra música contemporânea já que no meu entender já pra música romântica ela já não se aplica quer dizer eu defendo eu pus lá com mais razão eu pus lá com mais razão pra música contemporânea não sei se você leu porque por exemplo tentando rapidamente defender isso o Sidney começou com a com a questão dos acordes do acorde perfeito e tal Schopenhauer ele afirma que existem três tipos de acorde o acorde maior o acorde menor e o acorde dominante o acorde de sétima da dominante né isso não faz sentido no romantismo quer dizer o romantismo tem uma uma diversidade de acorde muito muito superior aliás ele é definido mesmo pela uma uma tendência né de de complexificação harmônica então Schopenhauer parte já de uma de um pressuposto que que o liga certamente com o classicismo né e a questão do período também o Schopenhauer a melodia é definida como período aquele mesmo exemplo musical que o Sidney colocou lá que ele isso aí pra ele ele diz esse é o exemplo mais curto possível de uma melodia e isso já é um período já é um período ou seja pra ele o período a melodia é período não tem o princípio de construção melódica pra ele é o período não tem não tem não tem outra e o o Beethoven por exemplo como eu falei na resposta que eu dei ao texto do novembro Schopenhauer cita Beethoven duas vezes e sempre de passagem no primeiro volume do mundo ele não cita ele não cita quer dizer Beethoven já tinha composto oito sinfonias Beethoven Schopenhauer não o cita ele só vai citar a primeira vez no segundo volume e rapidamente e pra dizer e pra exemplificar uma coisa que ele já tinha dito no primeiro volume ou seja ele não vê no Beethoven um cara que abriu um novo caminho ele vê um sujeito que continuou e que assim levou pra frente algo que já estaria em Mozart né e a outra vez é nos Parerga que ele cita também pra fazer uma crítica muito rápida e já nessa época o Beethoven já tinha composto as nove sinfonias quer dizer já tinha mudado já tinha revolucionado tudo não dava pra ele não falar em Beethoven né mas ele fala muito rapidamente e aí quando a gente vai ver as é o cronograma né das apresentações das sinfonias de Beethoven eu tive eu tive oportunidade de ver isso assim um cronograma temporal mesmo um cronograma temporal um pleonaz um panorama temporal das sinfonias de Beethoven onde elas eram apresentadas e e quando era muito era muito raro quer dizer nessa época em que ele viveu né ou seja só nas grandes nos grandes centros musicais é Paris Milão Berlim Leipzig é é que mais algumas alguns centros musicais muito importantes que Beethoven era 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 tocado né as sinfonias de Beethoven na época em que Schopenhauer viveu é e não era não era toda semana que tinha Beethoven era ele tinha que ter tido muita sorte pra ter ouvido Beethoven né então por isso eu tenho a impressão que ele não ouviu e ele falou porque não era não era possível mais não falar em Beethoven escrever sobre música sem falar em Beethoven no cara que tinha revolucionado a música quer dizer quando ele escreve a segundo tomo já tem Brahms já tem Chopin já tem toda uma uma turma aí que né que não tem não tem como não falar nisso né e é então quer dizer eu eu realmente defendo que ele que a filosofia da música dele é inspirada na estética classicista mesmo né e que ele 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 não 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 teve muito contato assim com a com a música romântica mas isso é só pra 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 gente estimular uma conversa né que a gente pode ter depois só pra eu colocar minha o porquê que eu falo isso né agora da próxima vez ao invés da gente fazer uma apresentação musical minha e outra do Sidney a gente tem que tocar junto vamos fazer um som junto né porque tocar um depois tocar o outro né quando for presencial a gente vai fazer um som junto aí certo obrigada obrigada obrigado Márcio pelas colocações aí né é e realmente eu 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 tendo a concordar com o que você coloca dessa forma né porque mas mesmo assim agora de novo né trazendo uma refutação né e pra outros momentos a gente dialogar por mais que ainda fique dentro do pensamento clássico da música clássica eu entendo que a metafísica dele tem que se sustentar a partir da filosofia voltando a pergunta lá do Luan né isso não é um problema pra músicos porque se você pega o tratado de Ramon mesmo assim você vai descobrir essa questão que a harmonia está muito bem desenvolvida ali também e a harmonia que o Schopenhauer apresenta ela é muito simplificada e o encadeamento e contraponto já vem atrás isso né já vem antes ainda de Ramon né então ele se torna questionável dentro mesmo do período clássico na música então seria então pensar que a filosofia da música é como eu gosto de pensar quando eu não quero criticá-lo né eu gosto de pensar que ele utilizou da música pra simplesmente sustentar a filosofia e a metafísica da vontade a música eu não consigo no tanto que ele vai dizer que não existe música perfeita né o fato dele não colocar por exemplo ele não usa a sétima no acorde quando ele constrói a sétima né um acorde perfeito seria uma a tétrade que ele está usando quatro notas só está duplicando a oitava na verdade no tratado de Ramon você não duplica a oitava você coloca a sétima você pensa numa tétrade com a sétima ele já não ele nem fala da sétima a única menção da sétima é exatamente naquela passagem que eu coloquei ali onde ele fala que a sétima está lá no primeiro tempo né do segundo compasso e isso traz uma inquietação né e não dentro do seu encadeamento mas eu eu concordo em várias coisas várias partes da sua fala viu Márcio a gente precisa trocar mais ideias obrigado muito bem eu não lembro se tem mais inscrições né eu vi aqui alguns comentários tem alguém inscrito que queira fazer uma provavelmente última pergunta já que estamos né com o horário aí já bastante adiantado quase seis da tarde Marion o chat do YouTube também sem perguntas muitos elogios né gostaram muito da apresentação do Sidney comentários aqui inclusive sobre as referências né ao a cela que você fez né gente o Herbe Pinheiro do Maranhão mas nenhuma questão tá então né se é assim eu queria então né fazer uma introdução para o encerramento né no qual a gente tem esse pena não ser uma dupla tocando ao mesmo tempo mas temos os nossos músicos né que são o Márcio e o Sidney e nós temos então esse encerramento feito do seguinte modo né o Márcio que já havia feito a execução de duas peças do Vila Lobos para a abertura do evento fez mais uma chamada A Dança do Índio Branco e o Sidney fez uma outra né com várias composições próprias né passando por diversos por diversas referências musicais do Brasil e eu queria se possível ouvi-los um pouco sobre isso antes da gente colocar aqui nesse espaço né uma execução para que depois com mais calma e com um aparato melhor cada um de nós e todos que estão nos assistindo agora ou no vídeo gravado que consiga apreciar devidamente ver ouvir e rever essas apresentações que estão lá nessa playlist do nosso canal Schopenhauer então começando pelo eu vou passar a palavra para o Sidney e aí depois para o Márcio porque aí a gente começa com o Márcio e já entra logo depois na sequência o Sidney né e a gente vai vendo por aqui eu encerro a transmissão né e aí quando eu encerrar a transmissão né aí a gente começa o nosso boteco virtual happy hour para a gente poder digamos assim relaxar um pouco depois dessas duas semanas de intenso trabalho então o boteco é depois das apresentações musicais né sim tá e o boteco é em que em que site aqui mesmo essa sala essa sala fica aberta ok é exatamente eu encerro a transmissão mas deixo a sala aberta né eu queria também antes né cada um traz a sua bebida explica isso isso é verdade cada um com a sua bebida né e eu permiti dizer também para a gente não combinou isso mas podem trazer também convidados né e eu vou fazer uma certa heresia vou colocar o link no no youtube para aqueles que assistiram tão bravamente né todo esse evento desde o início também possa se juntar a nós nesse momento de mais descontração é antes de de passar a palavra para os músicos é eu vou passar também para agradecendo aqui né a comissão especialmente a professora Maria Lúcia o professor Oswaldo Jacóia e o Eduardo Brandão que vão enfim fazer aí também uma palavra de encerramento quem fala primeiro quem Maria Lúcia por favor Maria Lúcia eu já me apresentei deixo Jacóia falar depois fala eu queria então agradecer a todos e a todas que estiveram conosco e que estão conosco ao longo deste intenso programa de atividades foi graças a colaboração de todos que nós pudemos chegar ao resultado que chegamos eu gostaria de fazer em primeiro lugar um destaque ao trabalho que o Flamarion Caldeira Ramos e o Eduardo Brandão também o Eduardo Ribeiro da Fonseca e as outras pessoas que estiveram na retaguarda e que fizeram esse hercúleo esforço sobremano esforço de manter em funcionamento todo esse digamos conjunto logístico que tornou possível isso eu queria também dizer que tudo aquilo que se desenvolve hoje em termos de pesquisa sobre Schopenhauer no Brasil e que começa a se desenvolver em termos de reconhecimento internacional com esta digamos amplitude esta solidez é devido fundamentalmente ao trabalho da professora Maria Lúcia Catiola na Universidade de São Paulo que efetivamente criou as bases e consolidou as bases para que uma verdadeira linha de pesquisa brasileira e internacional sobre Schopenhauer fosse tornada realidade efetiva então eu acho que o fato de termos realizado esse colóquio aqui no Brasil virtualmente se deve também a esse empenho sobre-humano da professora Maria Lúcia Catiola da minha parte então meu agradecimento de todo o coração a todos e a todas que estiveram conosco e que tornaram possível que mesmo nessas condições tão problemáticas tão dramáticas e tão trágicas pelas quais nos esforçamos por atravessar de todo o mundo que diria de agora vou repetir a última frase Então, queria que eu agradeço novamente a todos e a todas E digo que, tendo atravessado em condições tão problemáticas Como comprova essa interrupção da minha fala Que ainda tenha sido possível manter essa atmosfera intelectual De empenho, gratificação, devotamento, compromisso e resistência Muito obrigado a todos Deixa eu ver aquele negocinho Maria Lúcia? Já estou pondo a mãozinha Agora que eu aprendi Bem, eu queria então agradecer Primeiro eu vou agradecer ao professor Jacóia Já que ele falou de mim lá como pioneira Eu agradeço, ele foi um super companheiro Muito obrigada Nós tivemos bons momentos para combinar as coisas Quando era presencial, no tempo do presencial Fomos até almoçar juntos duas vezes, foi uma delícia E ele sempre um companheiro Verificando tudo que a gente estava fazendo Também dando as sugestões muito interessantes Também no Japão Nós conversamos muito Já estava o colóquio daqui sendo pensado E também foi uma grande companhia Ele e a... Eu agradeço também a Sirlei Posso deixar de pensar da Sirlei aqui E que foi uma grande companheira também No Japão, aqui E eu quero agradecer também aos meus hóspedes Diz no congresso Schopenhauer No Japão Na Alemanha Desculpa Em Frankfurt Foi um belíssimo congresso Sobre o mundo como vontade e representação Há 200 anos do mundo E que também foram super solidários Naquela época até tinha mais gente que veio Mas uns não podiam, outros podiam Enfim, mas foi uma solidariedade muito grande Que eu recebi, como eu já falei na apresentação Isso já foi dito E quero também agradecer especialmente aos meus parceiríssimos Flamarion e Edu Que tiveram paciência comigo Porque eu sou meio atrapalhada com esse negócio de live E tudo Então eu sou meio desorganizada Como vocês já devem ter podido perceber Por esse congresso Mas eu estou, eu desorganizo e eles organizam Essa é a nossa, como dizia o meu orientador saudoso Um gênio, como todos sabem Que é o Rubens Torres, filho Que dizia assim Maria Lúcia, eu gosto muito de desorientar Então eu também vou copiar Eu copiei um pouco isso com vocês Eu tentei desorientar vocês Rosa, Flama, Edu E os que estão aqui Os que também não me conhecem muito bem Vanilde Então é um método Que eu sigo Com bastante Espontaneamente Porque não preciso fazer nenhuma força Para desorientar ninguém Então, na verdade Eu agradeço muito Eu fico tão contente Que tenha dado certo Porque eu já As minhas expectativas Não só pessoais Mas pandêmicas São as piores possíveis Eu não tenho muita esperança De nada E também com o Brasil São muito desesperançosas E pessimistas Então eu agradeço Ter chegado até aqui Ter podido fazer esse congresso Com essas pessoas Muito legais Todas presentes E pessoas Também quero agradecer Os tradutores maravilhosos Que nós tivemos aqui O Guilherme Gemer O Luan Quem mais? A Ana Que me ajudou também No francês E o O Alessandro Não traduziu Mas ele fez A gente trabalhar Gabriel O Rafael O Rafael O Rafael foi o nosso Grande Ajuda total Porque ele fala Um monte de línguas Poliglota E então foi muito bom E o Gabriel também Maria Lúcia O Gabriel Foi bom lembrar Eu sou amiga do Gabriel Do pai do Gabriel também E da mãe Então já Eu adorei Porque ele fala também Tudo na perfeição O alemão dele é maravilhoso E ao Jacóia Que com seu alemão De morador da Alemanha Também veio Nos dar uma mão Impressionante E tudo foi meio improvisado Porque aqui é tudo Um pouco improvisado Quer dizer Um pouco ou muito Então eu queria agradecer E olha que bom Que deu certo Eu espero que a continuidade Também dê certo Que é a apresentação musical Desses nossos executores Músicos maravilhosos Márcio Sidney E que o bar dê mais certo ainda Embora eu sinto muito Não poder oferecer Caipirinha para ninguém Mas a gente pensa Que todos façam Sua caipirinha no exterior Então em homenagem Ao nosso coloquio Ou caipirinha Ou o que quiserem fazer Uma grapa Então é isso Então a gente Vamos nos despedir por aqui Ainda temos Quer falar alguma coisa? Flama ou Professor Kossler, por favor Eu quero agradecer Eu quero agradecer Eu já falei Eu já falei Na minha apresentação Na minha apresentação Na minha apresentação grande ajuda nos estudos sobre Schopenhau, que são muito importantes para nós, e as outras pessoas de Mainz, Margita e também o professor Regeli e os outros que já estão aqui e também os italianos. Eu quero agradecer, mas vocês estão aqui, Alessandro, Fabio, Simona e todos os quartos. Os japones, os japones, estão agora no frio. Eu já estou para o frio, mas eu acredito que vocês acessam. Eu quero então terminar aqui essa falinha, agradecer a todos meus ex-orientandos e pronto. E a todos que vieram assistir aqui, os orientandos também do professor Jacóia, que é mais ou menos assim. Quem é daqui ou é orientando o meu ou do professor Jacóia, não é mais ou menos isso? Jair. Onde é o Jair? Já aparece. Acho que o professor Kossler queria falar mais alguma coisa. Kossler viu etwas na... Kossler, Peter. Só me dizer dá um pouco. No, não. Crião. Lógico. Ok. Ja. Ok. Eu queria gratulir a todas as muito as melhores sessas. Eu acho que ela foi embora, que eu já fiz eu Há... . Me lembro, eu me lembro. Ela foi uma grande grande. E assim, o dia... E ele foi uma grande recompensa. E assim... E so é sempre... Acima... ... ... ... ... ... não foi muito tempo. Então, minha herzinha gratidão e a confiança para essa tagem. Maria Lucia principalmente, Oswaldo Jacoia, Flamarion e Eduardo. Muito obrigado, também no nome da Schopenhauer-Gesellschaft. Não só, também a Schopenhauer-Gesellschaft precisa, porque realmente Brasil é um grande centro para a Schopenhauer-Forsão. E isso freut mich sehr. Und ich warte auf die Publikation der Beiträge, weil ich vieles nicht verstanden habe. Aber wenn ich sie lesen, ich nehme an, es wird in Voluntas erscheinen. Da freue ich mich drauf, die Beiträge einzeln zu lesen, weil ich vieles halt doch nicht verstanden habe. Und mit der Zeitverschiebung ist es natürlich auch schwer. Es ist jetzt gerade fast halb zwölf in Deutschland. Man ist abends etwas müde. Und dann noch Portugiesisch zu hören, ist sehr schwierig. Aber ich habe einen sehr guten Eindruck, hat mir sehr gut gefallen. Und vielen Dank nochmal und herzliche Gratulation. Danke, danke sehr. Danke sehr. Herzlichen Dank, Dr. Kostner. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Sie zu sehen, Ihnen zu sehen hier. Und viele Grüße von Margit soll ich noch ausrichten. Oh, sie war zu müde. Sie hat eine Message. Ah ja, okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Und ich hoffe, dass wir uns dann beim nächsten Kolloquium wieder persönlich sehen. Das ist doch... Ja. Diese Videokonferenz hat gezeigt, dass das Potenzial des Internationale doch noch viel größer ist. Also es waren noch mehr Teilnehmer aus aller Welt dabei. Und das ist ja auch schön zu sehen. Aber andererseits wäre es natürlich auch schön, wieder persönlich nach Brasilien zu kommen. Freue ich mich schon drauf. Danke. Wir freuen uns auch. Also Sie können nicht mit uns in eine Bar zu gehen. Nächstes Mal. Ja, genau. Bald. Die Bar. Die Bar. Die Bar. Shoppenbar. Jetzt. Wir haben noch die Musikerische... 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 Lama, ich kann schon... Das ist nicht wichtig, wie es im parlamentarischen Vandalen ist. Lama, ich kann Sie auch ein bisschen reden? Ja, Lama. Sie können Experten, klar. Lama, ich kann Ihnen sprechen. Obrigado, also... Desculpe, ich zu krubb. Ich weiß, dass Sie schon mal見て. Então, primeiro eu quero agradecer aos meus colegas da Comissão Organizadora, Maria Lúcia, Oswaldo, Flamarion, pelo trabalho conjunto. Quero agradecer a todos os participantes. Muito obrigado aos nossos colegas da Europa, da América do Sul, da Itália e do Japão. Muito obrigado a todos. Eu queria também deixar um agradecimento ao público. Eu, como cuidei um pouco dessa parte do canal, junto com o Flamarion, e das listas de presença, eu queria agradecer aos nossos ouvintes. Vários aqui eu aprendi a conhecer pelo nome, vendo todos eles na lista do YouTube. Então, muito obrigado pela presença de vocês, pelo acompanhamento. Eu queria também deixar um agradecimento aqui às organizações, às instituições que nos ajudaram. a realizar o colóquio, o Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo, o Departamento de Filosofia da Unicamp, o Programa de Pós-Graduação, o Departamento de Filosofia... Falhou. Eles estão ouvindo o Eduardo. São os malefícios da vida virtual. Também o Departamento de Filosofia do Paraná. Estão me ouvindo? É, falhou um pouco. Você começou... Por favor, retomar os agradecimentos. É, acho que está... É, então, eu acho que a parte do público... É, caiu. Então, eu vou retomar um pouco o que o Eduardo estava falando, que é agradecer, né, tanto ao Departamento de Filosofia da USP, que ajudou, né, todo o aparato técnico da produção desse evento, assim como o Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal da UBC, e também ao Departamento de Filosofia da PUC do Paraná. Essas três instituições, né, e aqui representadas, né, respectivamente pelos professores Eduardo Brandão, Maria Lúcia, e também ao Departamento de Filosofia da Unicamp, né, claro, embora o professor Oswaldo esteja agora na PUC do Paraná. Bem, acho que era isso, Eduardo, eu estava retomando os agradecimentos ao Departamento de Filosofia, né, eu mencionei as quatro instituições. Quer dizer mais alguma coisa? Não, não, era só isso mesmo. Eu esqueci de agradecer a americana, a professora Sandra Scherner, e eu mandei um zap para ela, se ela quisesse reunir a nós para ouvir música e ir para o Bato, porque lá é cedo ainda. Convidei por e-mail também. Ah, que legal, eu bandei um zap. Bem, vamos lá, gente? Vamos lá. O Márcio está aí? O Márcio sumiu. Chama ele, quer que eu chame? Não, não, ele já aparece. O Sidney... Agora sim, Márcio. Então, se eu puder falar um pouquinho das três peças, especialmente essa última, e depois o Sidney, aí eu coloco a música e a gente para a transmissão, depois das músicas, ok? Márcio, abre seu microfone, por favor. Claro. Então, olha, foi uma grande coincidência, o fato de que o professor Oswaldo me escreveu em nome da comissão organizadora, perguntando se eu não gostaria de fazer uma apresentação musical. Foi uma grande coincidência que eu justamente estava às voltas com o Vila Lobos, estava estudando Vila Lobos, algumas coisas que eu já tinha tocado há muito tempo, como a Suíte Floral, e outras que eu estava estudando agora, que era justamente a Lenda do Caboclo e agora a Dança do Índio Branco. E aí eu resolvi fazer sobre o Vila Lobos, três peças de Vila Lobos, e essa escolha se justifica porque o Vila Lobos é um dos nossos maiores compositores dentro do canto da música erudita, e ele representa, de fato, como disse o professor Oswaldo na abertura, ele mais do que qualquer um outro representa a alma brasileira. Aliás, ele tem uma música, uma composição belíssima chamada Alma Brasileira. Então, foi uma grande coincidência o fato de que eu estava justamente às voltas com o Vila Lobos, porque se fosse uma apresentação ao vivo, aí teria sentido eu tocar coisas, enfim, com outros compositores. Mas, como é um vídeo, eu acho que fazia muito mais sentido focalizar em Vila Lobos, justamente porque é uma forma das outras pessoas dos outros países conhecerem esse nosso grande compositor e justamente num momento, num momento em que nós vivemos uma situação trágica, em termos sanitários e políticos também, em que nós somos, infelizmente, vítimas de uma doença terrível, uma epidemia terrível, mas também somos vítimas de um governo absolutamente desprezível. Somos governados pelo neofascista retardado e não dá a mínima para a cultura brasileira. Quando o Museu Nacional pegou fogo, falaram para esse idiota o que ele achava e diziam, e daí, pegou fogo, fazer o quê? Então, esse é o nível desse sujeito. Então, nesse momento de destruição do país e destruição da cultura mesmo, da nossa tradição, é importante a gente se lembrar que a gente tem uma cultura, a gente tem uma tradição cultural azelar. E Vila Lobos, eu acho que é um nome muito importante nesse aspecto. Especialmente essa peça com que eu encerro, A Dança do Índio Branco, ela é bastante forte, eu vejo como um canto de guerra mesmo. E, com isso, eu tento fazer uma homenagem às vítimas, tanto indígenas nossas, quanto civis mesmo, não indígenas, da pandemia e desse governo desprezível, neofascista que nós, infelizmente, vivemos. Então, isso é o que eu queria falar. Muito obrigado. Muito obrigado, Márcio. Muito obrigado. E eu concordo com todas as suas palavras. Eu vou passar a palavra para o Sidney, e acho que o Sidney, e vocês verão, eu tive a oportunidade já de ver as apresentações, vocês verão essa afinidade com relação a essa preocupação com a situação. Por favor, Sidney. Bom, primeiro, eu gostaria de agradecer novamente, eu faço esses agradecimentos lá no vídeo que vocês verão, mas agradeço aqui, agora, com todos presentes. E muito obrigado. Em especial, eu queria agradecer o convite por e-mail do professor Oswaldo Jacói, assim como o professor Márcio, ele entrou em contato diretamente com a gente. E eu fiquei feliz com o convite para poder fazer essa parte musical, e eu faço das palavras do Márcio as minhas em relação à situação que nós estamos vivendo, nesse desgoverno e tragédias que a gente vivencia. É muito difícil, quase como a professora Maria Lúcia Catella colocou, sem esperança. Eu nem vejo como um pessimismo na situação que a gente está, é uma realidade que a gente vive dia a dia e não sabe o dia de amanhã, pela situação que estamos passando devido a um desgoverno. Então, como eu falei no vídeo, e fiz os agradecimentos também lá, antes de fazer a última música, eu fiz os agradecimentos e aos colegas estrangeiros, quando eu falo no final do vídeo, eu fiz música instrumental e também três canções, eu inseri as legendas em inglês para facilitar para os estrangeiros, então, as letras e a minha fala de agradecimento com alguns tópicos. No vídeo, eu apresento composições minhas dos dois trabalhos instrumentais que eu tenho e também de algumas das canções inéditas, por exemplo, que eu ainda não coloquei em álbuns, em CDs. Mas, novamente, eu agradeço essa oportunidade, parabéns a todos da organização que fizeram do Coloto nesse formato tão difícil em meio à pandemia. Muito obrigado a todos. Obrigado, Sidney. Muito obrigado, Márcio. Agora, então, sem mais delongas, vou passar, vou compartilhar a minha tela de modo que todos podem ver aqui também como a gente chega no site, no nosso canal no YouTube, ao encerramento musical, essa playlist que já deve estar aparecendo para vocês. temos aqui encerramento musical e a playlist, ela dá oportunidade para a gente reproduzir tudo, que, no caso, são esses dois vídeos, essa peça do do Vila Lobos, que o Márcio Benchimão executa, a dança do Índio Branco e depois o show de encerramento do Sidney Oliveira. eu vou colocar aqui, espero que dê tudo certo, né? E a gente se vê, então, no próximo... E o bar? Como é que a gente vai de lá para o bar? No bar vocês já estão, é só... Aqui é o bar? Ah, tá. Ótimo. Então, depois a gente volta para cá. Isso. Tchau, tchau. O site. Não tá. Então, a gente sai e entra? Pode sair e depois entrar de novo? Aqui? Hã? Ah, não tá. Então, olha, para um pouquinho. Como é que a gente passa agora? Deixa eu explicar ao vivo para todo mundo ver. Essa é uma sala, a sala vai ficar aberta, mesmo depois... Então, vocês podem sair e entrar, fazer o que vocês quiserem. Mas, ao vivo, vou tentar, se der certo, fazer essa execução aqui, tá bom? Vou tentar de novo. Vou voltar aqui. Mas o som lá é melhor. Não vai, para um pouquinho. Como é que a gente passa agora? Deixa eu já passar o link no site, Maria Lúcia. Eu não tô falando. A sala vai ficar aberta, mesmo depois. Então, vocês podem sair e entrar, fazer o que vocês quiserem. Mas, ao vivo, vou tentar, se der certo, fazer essa execução aqui, tá bom? Vou tentar de novo. O áudio. Vou botar aqui. Mas o som lá é melhor. Não vai, para um pouquinho. Como é que a gente passa agora? Deixa eu já passar o link no site, Maria Lúcia. Eu não tô falando. Ela vai ficar aberta, mesmo depois. Então, vocês podem sair, entrar, fazer o que vocês quiserem. Mas, eu vou tentar, se desce, fazer o que vocês quiserem. Flamã, Flamã. Oi. você tá transmitindo para a live ainda, né? Você não parou. Você não parou a transmissão para a live, né, Flamã? Não. Vocês não conseguiram ouvir, né? Não saiu. O som tá desativado. Eu acho que tem o áudio do Vital que tá ligado, que tá repetindo o som. Se puder desativar o áudio. Ah, tá. Ah, obrigado. Flamã, tem que habilitar o som do vídeo. Esse é o problema. Agora entendi. Vamos tentar. Terceira tentativa. Vamos lá. Porque, se não, eu fico com a ouvir. Oi. Oi. Você tá transmitindo para a live ainda, né? Eu só parou. Eu só parou. Eu só parou. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 A próxima música é uma composição em um ritmo muito tradicional na região sul, devido a fronteira que o Rio Grande do Sul faz com Argentina e Uruguai. Um ritmo que se chama Tiacareira, originário de Santiago del Esteiro, nordeste da Argentina. Composição Ayri de Tiacareira, origem distorcida. Amém. 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 A próxima música também é um ritmo muito tradicional no Rio Grande do Sul, uma milonga, Tocada também bastante na Argentina, Rio Grande do Sul e Uruguai. A composição é basicamente... Eu tentei... Passar algo como biográfico, algo da minha infância. Não é semi-longa. Doce amargo do mate. Doce. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E também uma forma de conforto aos familiares que perderam seus entes queridos, amigos próximos, devido a essa pandemia. Então, independente de religião ou crença, que seus corações estejam confortados, com paz, saúde. E se cuidem, fiquem em casa. Essa última música, composição, eu acredito que ela vai permanecer durante muito tempo ainda atual. Um povo sem memória é perigoso, assim como um povo que, na atual circunstância, está perdendo seus direitos devido a um desgoverno que estamos vivenciando atualmente. Então, essa música, negro-índio, para todos nós brasileiros que ainda possuímos memória. A CIDADE NO BRASIL E capoeira E capoeira, saraná E gruna roda, é o orixá Não adianta mudar A CIDADE NO BRASIL Que no chão tu vai ficar Não perca tempo em chegar Que meu pai é o achar Fomos trazidos do lado de lá Para não mais voltar E pelas ondas do mar Na escuridão Na escuridão Um dia e um lugar Chegamos Acorrentados Negros Comprados Mal tratados Por um homem Que dizia Ser 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 superior Por causa Da pele Da sua cor Da tonalidade branca Sem calor Não adianta mudar Que no chão tu vai ficar Que no chão tu vai ficar Que no chão tu vai ficar Não perca tempo em xingar Que meu pai é o achamar Padres brancos europeus Vieram dominar Conquistar Mata Romão Nós Viramos escravos Fomos estuprados Assassinados Pela crença Que no chão tu vai ficar Um beijo Crença Que no chão tu vai ficar Н shafto Nosso sangue é latino Não perca tempo em Gilberto Que meu pai é Oxalá Vejo nos dias de hoje Um índio, um escravo, lutou todo pelo que é meu Tirados por um Deus Por um rei e sua coroa dourada Prefiro flor e chá Na terra das águas Nas matas do mar Meu Brasil onde vai parar Meu Brasil onde vai parar Na terra das águas Nas matas do mar São capoeira São capoeira Negro na roda É o bichão São capoeira São capoeira São capoeira São capoeira São capoeira Estou capoeira São capoeira São capoeira São capoeira E os meus filhos Amém. Amém.